E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Will. Galera seguinte, trazendo mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje trago uma dica para vocês de estarem impulsionando seus jogos, principalmente para quem tem uma memória RAM muito baixa. Então vamos lá. O app que eu trago para vocês hoje é o CM Game Booster. Está abrindo ele aqui para vocês, ver como é. Bem simples, mas bem eficaz. Quando você clica no ícone, vai aparecer os seus jogos aí. O ícone dos seus jogos, ok? Se não acontecer isso, de aparecer todos os seus jogos ou nenhum, você clica em adicionar. E aí você vai ter a lista até dos seus aplicativos também. E aí você clica nesse botãozinho aqui na direita, adicionar. Vou dar um exemplo aqui. E aí você clica no ícone e abre o app, ok? Quando você for abrir o game, ou até o app também que você selecionar, você não vem aqui no menu ou na sua tela inicial, se ele estiver aqui. E seleciona não, galera. Você abre o aplicativo e seleciona o jogo ou app aí, ok? Esse app é mais indicado para games. Eu só fiz uma demonstração aqui de como adicionar. Enfim, ele melhora muito, muito eficaz. Eu estou gostando muito dele, estou jogando Free Fire. E quando eu comecei a jogar, Free Fire travava muito. Depois dessa atualização, travou mais ainda. Mas aí eu comecei a usar esse app e melhorou muito aí, galera. Vamos dizer que melhorou em 75% no desempenho do game. Ok? Galera, eu vou estar trazendo mais vídeos assim. Eu ainda tenho mais dois vídeos sobre essa questão de melhora de desempenho para games, principalmente para games online. Eu estou jogando Free Fire agora. Infelizmente, eu não jogo com muita frequência, mas sempre possível eu estou lá. Eu vou deixar meu nick aí na tela ou até na descrição para vocês me adicionarem lá, para a gente jogar junto. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, compartilhe o vídeo para impulsionar o canal. E desculpe a ausência aí no canal, galera, porque eu estou sem internet. E a internet que eu tenho não é favorável para fazer uploads de vídeo. Ok? Então é isso. Até a próxima. Valeu!